O passado é tormento E eu finjo não me importar Não me cabe o silêncio E tudo que eu quero é falar Que mesmo que eu corra Vem você que nunca me deixa em paz Larga um cerejo em meus dedos O teto pingando o suor De longe o melhor dos meus erros Eu nunca vou me perdoar E mesmo que eu corra Vem você que nunca me deixa em paz Eu me rendo em te dizer Eu não posso mais lutar contra o meu coração Me contento em não dizer O quanto o esforço me anegar Sobre sem intenção Mão Tanso como um carro de vidro Que bota pra cima no chão O perigo em meus passos Eu te desvi Mas volto e te aperto na mão E mesmo que eu corra Vem você que nunca me deixa em paz 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 O que eu te dro me deixa em paz Todos os 뭘